Crianças ensinam adultos a lidar com o lixo. São as crianças ensinando nós, adultos. Essa iniciativa foi aqui no bairro Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia. Lixo descartado irregularmente, a gente sabe, causa ó, mau cheiro, fedor danado. Além de atrair insetos, mosquito da dengue, atrair rato também, entope boca de lobo, enfim, é problema. A guarda mirim distribuiu panfletos que tentam educar as pessoas. E uma equipe de garis foi junto, os heróis nossos aí do dia a dia, os garis foram juntos para retirar ó, toneladas de lixo. Bora ver, põe na tela do balanço. A conscientização tomou conta das ruas do bairro Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia. A tropa da guarda mirim preparada para conversar com a população. Estamos aqui para informar os moradores que é errado jogar lixo no chão, porque temos que jogar o lixo no lugar correto. Essas crianças têm pela frente uma difícil missão, ensinar os adultos a manter a cidade limpa. Nós acreditamos que a conscientização e sensibilização só é feita através das crianças, porque os adultos, eles já são viciados ao erro. E quando a gente trabalha com a criança, a gente trabalha uma conscientização melhor e ela leva para a casa dela. Ela de fato é multiplicadora. A ideia é retirar o lixo das ruas e colocar novas ideias na cabeça dos moradores. Para vocês terem uma ideia, a gente está tirando aqui quase 50 toneladas, mais de 50 toneladas por dia aqui do Jardim Tiradentes. A gente faz essa obrigação, mas quer que as pessoas nos ajudem a cuidar da nossa cidade. Muita gente descarta o lixo nas ruas porque não tem noção das consequências desse ato. O lixo acumulado em calçadas, por exemplo, traz uma série de prejuízos para a comunidade. Atrapalha a passagem dos pedestres, exala mau cheiro, serve de abrigo para animais peçonhentos que podem acabar entrando nas casas e também favorece a proliferação do mosquito da dengue. Além disso, no período da chuva, o lixo pode acabar entupindo as bocas de lobo, provocando inundações. Por isso, a conscientização é tão importante. O plano da Prefeitura de Aparecida é ampliar a oferta de informações para a população. A gente precisa, nas escolas, conscientizar. Eu acho que a criança, sabendo disso, ela leva para dentro de casa e o pai começa a entender que precisa ajudar a cuidar desse mal que tanto assola a cidade. Moradora do setor há mais de 30 anos, dona Aldelice ouviu direitinho as orientações e aprovou a iniciativa. Porque muita gente pega e joga de qualquer jeito e não pode ser assim. Temos que juntar nossas garrafas, nossas coisas para as pessoas levarem, que também tem preço. E assim, cada um está fazendo a sua parte para que nós tenhamos uma cidade limpa e maravilhosa. É o que nós precisamos. Com certeza, belíssima iniciativa. Rapazes, os meninos da Guarda Mirim, olha só, é bonito de ver, né? Negócio organizadinho, alinhado. É assim, gente. O que é bagunçado, viraliza, que é uma beleza. O que é certinho, viraliza também, não com a mesma intensidade. Por isso que a gente tem que bater em cima dessa tecla. Parabéns para o pessoal da Guarda Mirim aí, pessoal da Guarda Civil lá de Aparecida. Parabéns para o pessoal também, os garis lá da cidade lá, que se envolveram também com o projeto, ajudando e ensinando essas crianças. O ensinamento é o mais valioso. E tomara que nós, adultos, também aprendamos com eles. Agora, vem pra cá, vem. Olha lá que legal a menininha colocando o negócio. Gente, vocês têm que ver, o legal é ver depois tudo limpinho, né? Porque, ó, não acabou o tempo de chuva ainda não. Ainda vai ter uma chuva aíada braba. Quando esse lixo aí vai, segue, acumula o negócio lá para dar mosquito, é de Egipto, dá dengue, também o lixo que vai para as bocas de lobo. Depois não adianta reclamar quando a água entra ali na casa do pessoal, né?